Olá pessoal do Youtube, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do Desalentor Oficial E hoje vocês... Há um vídeo que é sobre o Flipnet Nós não podemos pesquisar pelo Flipnet Porque é porque vai dar merdinha Vai dar merda vai Vai dar merda vai Vai dar merda vai Vai dar merda vai Vai dar merda Vamos lá ver o que é que vocês andam a procurar do Flipnet E porque é que vocês andam a procurar do Flipnet Este foi um vídeo O que é que vocês andam a procurar dele por idade Tem que ir e rolar um próximo Cantar lá de lugar e tudo Aqui em casa E dar Vamos lá O que é que deixou e dar aqui para o Flipnet Ok Tá certo Não tem mais 21 de Janeiro de Meu 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O signo dele é um aquário, não vai nadar com os peixinhos, o signo é um aquário. Por isso, faz parte do conjunto do peixe, ai não, o conjunto do peixe é do peixe. Então, signo, já sabemos que é aquário. Twitter, sim, Twitter, não é o Twitter dele. Twitter do Filipe Neto, vai ver que ele anda envolvido. Muitas pessoas, sério Filipe Neto, porque é que tu me desiste? Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre mim e eu não tenho a mínima vontade de esclarecer as coisas. Tais lá, Filipe Neto, muito bem. Eu gosto, adoro, gosto, adoro do Filipe Neto. Já sabem, há um antigo esquema na Twitter, portanto peraí. Um GIF para vocês quiserem renovar-nos atrás, que vi uns 5 minutos de programa logo e não se encerrar. Já é famoso sempre, Filipe Neto. Olha o YouTube aqui a dar os parabéns. Em respostas de tudo a Filipe Neto e Bruno Gomes. Mas já não lares, Filipe Neto. Parece que foi ontem que você subiu. Rire, rire, rire. Chama a gente para a festa. Como temos de não ser a tia que leva fotos antigamente para expor, pois ele mete aqui no site. Muito bem, o YouTube Brasil. A dar os parabéns, pois atacam-me pelas costas. Muito bem. Não entendo assim, balão. Pois as me abri, não é? Agora, 9 anos de trabalho de vacação, muito, muito querido. Alegria e sorridos. Sempre inovando o conteúdo e influenciando mais pessoas sorrirem. É verdade. Esse também é o objetivo daqui do canal. É vocês tomem as pessoas rirem. E depois diz assim. O Pneto, por tudo. Falta um obrigado aqui, não é? A Nanja. Falta um obrigado. Falta. Obrigado por esses exames do YouTube de Diabo. Também te amo. Feliz 9 anos de YouTube. Muito bem. E depois aqui é Lucas e Filipe. Sintoro. E mercedo a ti. De todas as minuças pelas quais o seu canal passou de todos. Os vídeos que nós fizemos rir ou refletir. Obrigado Filipe. É realmente Filipe Neto. A especialidade dele é fazer os outros rirem. Para ser sinceros. E muitas vezes eu estava deprimido. E depois de estar ouvindo o Filipe Neto. Eu rio completamente. Eu gosto do Filipe Neto. Para ser sincero. E às vezes eu tenho que fazer a vida ao lado dele. Para subir de vídeos. Vocês sabem como é que é. Como é que é o algoritmo do YouTube. Mas eu gosto dele. Flip Neto. O que vocês andam a pesquisar sobre a pessoa. Flip Neto Jovem. Agora vocês andam a pesquisar pelo Flip Neto Jovem. Flip Neto Quiz. Já foi há muito tempo. Flip Neto e Lucas Neto. Flip Neto morreu. Meu Deus. O que vocês andam a procurar? Ah é destruído. Maior do trecho. Deixa eu ver. Um trecho só. Olá. Eu não sou o Felipe Neto. Seja bem vindo para mais um vídeo. Sim você ouviu certo. Eu não sou o Felipe Neto. Hoje é um dia em que eu preciso contar para vocês. Algo assustador. Vai pegar muitos de surpresa. Vai fazer muita gente ficar. Completamente pasma. Eu tenho certeza que a internet. Depois desse vídeo. Vai viver um verdadeiro. Estourar. Rebulir. Rebulir. Eu despeço. Que você não pense que eu estou sendo sarcástico. Todas as informações que serão passadas nesse vídeo são reais. Embora você não acredite. Embora você possa pensar que é uma brincadeira. Haha. Ele está querendo se divertir. E ganhar visualização. Fazendo. Uma história. Ficcional. Se tornar verdade. Quem dera amigos. É. Isto aí. Ah já. Já vi. Muito bem. Rip. A verdade. Filipinete. Filipinete. Idade. O que é? Filipinete. O que é? Filipinete. Lucas Neto. São irmãos. O que é? Mas não há dúvida que eles são irmãos. São meio irmãos. O que é? O que é? Meu Deus. Gente. O que é que eu vou dizer da nova procura da vida do Filipinete. Irmãos de Neto. Irmãos de Neto. Irmãos de Neto juntos. Jogando Minecraft. Eles não jogam Minecraft. Eles nunca jogaram Minecraft pessoal. Filipinete e Lucas Neto. Filipinete são filhos de uma puta. Ai desgraça. Por que é que vocês estão a fazer isto sagrado? Coitado rapaz. Filipinete é forte do Neto. Já chegou forte. factor neto algumas vezes. Filipinete. Mais outra vez aos Re nominete músicas dele. Tá aqui melhor amigo. Orão Return To. Falco Rujo Musical oficial. Alemão Nerd. Antônio promulgue. Antônio Onامattan. O Reulência da Paródia, o Pilates G, o Mara Meio, pronto, essas são as músicas deles. E depois estamos aqui mais em idade, o meu nome é Filipe e Neto em Bruno. O Pilates Joga, o Pilates Quiz. Depois, o que é que você está na procura de um Pilates Quiz 2019? Ah, o que está dizendo 2019? Não, não é de Filipe Neto. Perante do Quiz 2018, 2017, vou pôr no Quiz app. Perante do Quiz Racha Cuca. Perante do Gênio Quiz. Perante do Idade Quiz. O que é que vocês procuram por idade? Perante Gênio com J, não. Gênio com G. Ok, só para estar tudo esclarecido. Filipe Neto e Bruno, vocês estão na procura de Filipe Neto e Bruno. Quer saber? O que é que vocês estão na procura de? Filipe Neto e Bruno Correia já no Free Fire. Olha só, eles já jogaram, já divididos dele, do canal do Free Fire. Pern Garrus galera, de BG, do Império Neto e Bruno Correia. Quem é Gargicas? Quem é Gargicasso? São irmão, achas mesmo que são irmãos? Já são amigos de longa data, longa prazo? PrLet Yazoo para aawsze. Olha realmente o Simulo é lutar nos jogos. Eu estou jogando no JSON, Neto e o que é que vocês andam a pesquisar sobre os povos rapazes, isto não tem nada a ver. Pronto, então é isso que vocês andam a pesquisar no rapaz. Livro Neto, como chance tem mais? Youtube, Melody, Pestinha Momo, já falei sobre Momo, já falou também sobre Fulponet mesmo, já falei sobre o Rewind 5, foi um dos Astral T2 este ano, o Rewind, os inscritos que eu tenho agora, 31 milhões, ou já bateu os 32 milhões, não sei. Pronto, vídeos, vídeos de nós, Fulponet, canal, canal e tudo. Mas ao ponto, para vocês pesquisarem, Fulponet e Bruno, são irmãos, um gordo com um maio, acho que são irmãos, pelo amor de Santo. O Zoom comeu mais com o Zoom, o Zoom foi mais alimentado pela própria mãe do que o outro, ok? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça, 30 likes, é só um espírito do karma, o do karma vai te pegar e vai estar num poço cheio de fezes e com o rosto formato. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Fulponet. Tchau.